Ó Deus, vou ver o Vosso olhar de maldade sobre o ministro da Ariane, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela Vossa bênção, enviais sobre eles a graça do Espírito Santo, para que impregnados da Vossa caridade, permaneçam fiéis na lença portugal, o amor e a paz permaneçam no coração de vocês dois, que buscam o exemplo das pessoas que vivem santamente no matrimônio, que se conviem um ao outro, que sejam para todos companheiros alegres, que sejam para todos exemplos de vida. É impossível o ser humano não amar, o ser humano adora qualquer coisa, o ser humano gosta de estar perto de alguém que ama, quem ama é suporte ao outro, nos momentos felizes, nos momentos alegres, momentos de tristeza, alegria, doença, pode ficar tranquilo, eu estou aqui, o amor não acabará jamais. A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL